Obrigada Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Os Verdes trazem hoje à Assembleia Municipal a importância do recurso solo para a cidade de Lisboa. Este é um recurso muitas vezes negligenciado e entendemos que é a altura de ser valorizado através de políticas que tenham como prioridade a sua gestão sustentável, como aliás determina a Constituição da República Portuguesa. O solo é cada vez mais um recurso escasso e o seu uso e a ocupação devem obedecer a critérios que tenham como preocupação o equilíbrio ambiental, a qualidade de vida e as necessidades e os interesses das populações. Há um conjunto de fatores que podem pôr em causa a sustentabilidade dos solos, ameaçando-os de forma irreversível. A intervenção humana pode ter graves impactos na sua qualidade, refletindo-se num crescimento urbanístico sem controlo e desadequado, na impremiabilização, na poluição e na contaminação, entre outros. E Lisboa tem sido um caso em que o solo não é valorizado enquanto recurso fundamental e é essa situação que no entendimento dos verdes é essencial inverter. As opções políticas para o uso do solo não se podem reger por medidas que apenas favorecem a especulação imobiliária e a obtenção do lucro. O solo não pode ser uma fonte de negócios para uns, em detrimento da qualidade de vida e do interesse público. Em Lisboa, em vez de termos instrumentos que regulem o uso dos solos de forma sustentável, temos, por exemplo, um PDM que vai liberalizar a alteração de usos do solo em toda a cidade, permitindo e facilitando a especulação imobiliária, completamente virada para o lucro, sem qualquer estudo que sustente a sua viabilidade futura, apenas com o objetivo de satisfazer os anseios dos promotores imobiliários, não respondendo às necessidades nem servindo os interesses da população. Podemos dar o exemplo da expansão do Hospital da Luz, que beneficiou de um plano promenor desenhado à medida dos interesses dos seus proprietários e à despedalização do terreno de que necessitava. E para isso, a Câmara destruiu o quartel de bombeiros mais moderno da cidade e o Museu dos Bombeiros. Outro exemplo grave é o que a Câmara e o Governo prevêem para a Colina de Santana, cujo projeto implica a destruição de três hospitais públicos ainda em funcionamento perante os elevados interesses imobiliários naquela área. Estes dois exemplos evidenciam o que não deve ser feito e que o solo não pode ser um instrumento para que os interesses particulares se sobreponham ao interesse público coletivo. deve servir para criar condições de vida e não afastar cada vez mais as pessoas da cidade. Mas há mais exemplos como a contaminação. O que se passou no Parque das Nações com a construção do Parque de Estacionamento do Hospital da Cufo Descobertas foi inaceitável. Em primeiro lugar, como é possível que uma obra seja autorizada em terrenos contaminados? Como é possível que a empresa de construção contratada pelo hospital tenha realizado obras durante vários meses sem apresentar o projeto de descontaminação e sem apresentar os resultados das análises? Como é possível que estes documentos apenas tenham aparecido com a obra já avançada e com grande parte dos solos já removidos? A questão que se coloca aqui é qual foi o papel da autarquia neste processo no sentido de garantir o cumprimento de todos os procedimentos legais. A autarquia tem responsabilidade nesta matéria e tem de garantir que todos os procedimentos são rigorosamente cumpridos, salvaguardando a saúde das pessoas e o ambiente, querem obras já a decorrer, querem futuras obras. E realmente é estranho que hoje, 20 anos depois da ESPA 98, ter aberto portas, os documentos hoje apresentados sobre este assunto nada digam sobre este grave problema que afeta os terrenos do Parque das Nações e que está longe de estar resolvido. Também a atitude de passividade da autarquia em relação ao campo de tiro em Monsanto, que durante 50 anos contaminou os terrenos do Parque Florestal, ficou muito aquém do que a Câmara poderia ter feito para resolver esta situação há já vários anos. Sobre isto não podemos deixar de referir a falta de informação concreta e informação contraditória que o Executivo nos foi dando ao longo dos anos. Mas infelizmente não ficamos por aqui. Lisboa é a quarta capital mais impremiabilizada da Europa, com 60% do solo ocupado por edifícios, alcatrão, parque de estacionamento e outras infraestruturas. Seria de esperar que a Câmara tivesse a preocupação de inverter esta situação e apresentasse medidas nesse sentido, procurando salvaguardar as funções naturais do solo e dos ecossistemas. Não nos podemos esquecer que a própria CCDR considerou que o PDM de Lisboa apresentava diversas exceções que permitiam a ocupação significativa dos logradouros, que não salvaguardavam devidamente as áreas permeáveis e que interferiam com a concretização da estrutura ecológica municipal. Ou seja, perante estes exemplos podemos afirmar que a Câmara não tem gerido e preservado devidamente o solo da cidade e tem mesmo promovido a insustentabilidade do seu uso. O que os verdes propõem é uma outra visão sobre o solo da cidade, uma visão que encara este recurso como uma mais-valia para a qualidade de vida e a vivência na cidade, tendo em conta o interesse público e as necessidades da população, através de um aproveitamento mais racional e sustentável. Rejeitamos por isso uma ocupação desordenada do solo, com consequências graves no ciclo da água, na perda da diversidade biológica, na descaracterização da paisagem e no equilíbrio ecológico, em que este recurso é usado como fator de afastamento, segregação e perda de qualidade ambiental. É esse o alerta e o desafio que lançamos, que a Câmara valorize e preserve o solo como recurso fundamental para a cidade, conciliando as necessidades das populações com um planeamento coerente, através de várias políticas setoriais, para que o solo tenha efetivamente reflexos positivos na qualidade de vida na cidade. E relativamente à recomendação que apresentamos, era só para informar que temos uma alteração que faremos chegar à mesa.